Nos próximos minutos, Deus vai falar com você através desse vídeo. Por isso, eu te faço um convite muito especial. Muito especial para você que chegou aqui agora. Agora, Deus tem uma benção especial, preciosa, para te entregar no próximo mês, ou seja, nos próximos dias. Nesse próximo mês que está chegando, escute com muita atenção o que eu vou te dizer. Nesse próximo mês que está chegando, será o mês que Deus vai te surpreender. Fará de tudo para te surpreender. E se você chegou aqui nesse vídeo agora, é porque Deus quer te entregar algo muito especial, muito precioso. Não só para você. Não só você será alcançada com uma graça, nesse próximo mês que está chegando, como especificamente uma pessoa da sua família. Uma pessoa. Deus me direciona para te falar isso. Então, escute com muita atenção. Nos próximos dias, desse próximo mês que está chegando, nos próximos dias, eu estou aqui como profeta de Deus, profetizando algo tremendo que o próprio Espírito Santo de Deus me direcionou. Nos próximos dias, desse próximo mês, você receberá, você ouvirá, três notícias maravilhosas. Três notícias que vão te surpreender como resposta de Deus. Anote o número três. E quando isso acontecer, você vai dobrar os seus joelhos no seu quarto e vai agradecer a Deus. Esse vídeo, ele vem, ele serve. Um comunicado dos céus. Não perca a sua esperança. Esperar em Deus é um sinônimo de confiança. Quem espera em Deus jamais fica frustrado. É você mesmo que está aí. Você. Quem espera em Deus jamais fica decepcionado. Decepcionada. Então, escute. Você. E especificamente, uma pessoa da sua família. Deus me pediu para profetizar e te entregar algo que, se tão somente você crer, de todo o coração, alma e entendimento, vai acontecer. Especificamente, os próximos dias desse próximo mês que está chegando, você receberá três notícias boas. Você, você será abençoada. E mais uma pessoa da sua família. Deus está enviando um anjo para providenciar essa bênção divina, essa resposta tão aguardada pelo seu coração. Note bem. Sempre quando Deus fala aqui, nos nossos vídeos, sempre quando Deus fala, Ele faz. Até porque Ele está no controle de tudo. Ele sabe o presente nosso, né? Ele conhece o nosso passado. Tudo, exatamente tudo. Todos os detalhes do nosso passado. E Ele sabe, Ele conhece. Veja bem. O poder da palavra profética. Deus conhece o nosso futuro. Ora, se Ele conhece o nosso futuro, Ele pode nos adiantar, através da sua palavra, o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que Ele vai nos entregar? E isso se chama a revelação divina, a revelação de Deus. quando você receber essas três notícias, anote o número três aí. Eu já vou te explicar o porquê. Quando você receber essas três notícias, você vai agradecer a Deus porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam, agiram e te entregaram aquilo que Deus falou pra você. Esses dias, eu estava conversando com uma seguidora pelo Instagram. Você que não segue o nosso Instagram, já siga Fabio Nunes Motivação. Por enquanto, nós estamos atendendo só pelo Instagram, tá? O nosso número deu um pequeno problema, né? Em breve, nós consertaremos, né? O nosso WhatsApp ali. Mas estamos respondendo mensagens apenas pelo nosso Instagram. Segue se você não segue. Ele estava dizendo, Fábio, um dia você profetizou algo e quando você estava profetizando, eu chorava. Eu não sei porquê me veio uma vontade de chorar, uma emoção tão grande. Eu chorei, chorei. Não sei o que aconteceu. E ela ouvia uma oração pela manhã, pela parte da manhã. Três horas da tarde, às três horas da tarde, ela recebeu uma ligação. E essa ligação que ela recebeu, emocionou muito ela. porque era um valor que ela tinha a receber há muitos anos e estava trancado. E de repente, o advogado dela liga, Ei, o seu dinheiro está liberado. É só você receber. Durante todos os anos, ficou trancado. e Deus liberou. Eu tinha profetizado naquela mensagem que ia chegar um recurso financeiro, um recurso financeiro, de onde você nem esperava, mas ia chegar. E ela se emocionou muito. Deus tocou profundamente. A presença de Deus, um dos sinais da presença de Deus, eu vou te falar o que é. Quando você sente que a mensagem que está sendo falada, que as palavras que estão sendo ditas, é para você. E isso é um sinal da presença de Deus. O segundo sinal da presença de Deus é quando você sente é quando você sente que aquelas palavras vão se realizar e você sente uma alegria, algo assim, diferente. Se você já sentiu isso, esse é o segundo sinal da presença de Deus. E a presença de Deus é isso. A presença de Deus é quando Ele fala, você sente. Quando Ele fala, quando Ele fala, você sente que aquilo é para você. isso é porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Mais um sinal da presença de Deus é quando você tem vontade vontade de buscá-lo. Vontade de buscá-lo. Isso é mais um sinal da presença de Deus. É porque Ele está presente. É porque Ele está perto. É porque o Espírito Santo de Deus está próximo de você. E quando nós estamos, minha gente, com a presença de Deus, o inimigo não resiste. quando estamos com a presença de Deus, Ele fala mais próximo de nós. Ele fala algumas coisas que estão acontecendo. algumas coisas que estão acontecendo e outras coisas que vão acontecer. Porque, como eu disse, Ele conhece, Ele sabe o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E quando Ele quer abençoar, sabe o que Ele faz? Ele usa pessoas. Fábio, como Deus vai me abençoar? Fábio, eu não entendo. Ele vai usar pessoas que te favorecerão. Pessoas que te ajudarão. Pessoas que irão te favorecer. Isso é a presença de Deus em nós. Quando Deus quer agir, Ele usa pessoas para falar conosco. Quando Deus quer agir, Ele usa pessoas para nos favorecer. Veja que bênção é isso. É assim que Deus faz. Você chegou aqui agora, nesse vídeo, para ser fortalecida mais uma vez sobre Deus. Você chegou aqui nesse vídeo para que mais uma vez receba o alimento diário. Você sabe que o povo de Israel, quando estava no deserto, a Bíblia fala que Deus, Ele enviava o maná do céu. Todas as manhãs caía o alimento dos céus. Deus alimentava aquele povo. e você sabe quem te sustenta? Deus. Quem tem te sustentado, providenciado bênçãos para você até aqui? Deus. e ele manda te dizer que muito em breve. Três bênçãos. Nos próximos dias, esse próximo mês, você alcançará. Você e uma pessoa da sua família. isso se chama palavra profética, palavra de revelação. Note bem, Deus te revelando, o Espírito Santo de Deus nos revela. quantas coisas que já aconteceram que Deus nos revelou antes? Às vezes em sonhos, às vezes por visões, quantas vezes Deus nos revelou coisas que iriam acontecer, pessoas que conheceríamos exatamente das características desde as pessoas boas até as pessoas más. Desde as pessoas boas até as pessoas más. Portanto, você que aqui está, escute com muita atenção o que eu vou te dizer. Deus tem te revelado coisas aqui. Deus tem te mostrado situações que Ele vai fazer. Um cenário novo você está por enxergar, por presenciar, por viver. Com o passar do tempo, tudo vai se encaixar. Viu? Com o passar do tempo, Deus vai te revelar coisas. Deus vai te revelar os verdadeiros e os falsos. Viu? Deus vai te revelar quem é de fato e quem está na sua vida só para te sugar, só para te trazer dano, só para te prejudicar. Deus vai te revelar os cordeiros e os lobos. E os lobos. Quem são os lobos vestido de cordeiro? Pode ter a certeza que isso vai acontecer. É que existem situações que só o tempo vai nos mostrar a verdade. E esse tempo é Deus. sabia? Esse tempo é Deus trabalhando na sua vida. Deus movimentando o mundo espiritual para que você veja o que Ele vai te entregar. Enquanto o tempo da graça não chega, enquanto a benção não paira e não pousa sobre você, o segredo é continuar firme em oração. O segredo é continuar firme em oração. E hoje Deus me tocou profundamente para ler um versículo para você. Ler um versículo. E esse versículo está escrito no Salmo 23 e versículo 4. Vamos lá. Salmo 23 e versículo 4. Deus fala assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque a sua vara e seu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Deus me disse que você já andou muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Já correu perigo muitas vezes. Não é verdade? já andou em lugares perigosíssimos muitas vezes e você não temeu medo. Você não teve medo e nada te aconteceu. Salmos 23 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque a sua vara e o seu cajado me consolam. você já andou muitas vezes por esse vale mas nada te aconteceu. Deus te livrou muitas vezes esse anjo que te protege que te guarda te livrou muitas vezes desse vale. Tem pessoas aqui nessa live que chegaram aqui nesse vídeo porque Deus direcionou por algum motivo você está aqui não é por uma coincidência por um propósito. Tem pessoas aqui que quase morreram viu tem pessoas que andaram ali ali e realmente no vale da sombra da morte mas o Senhor resgatou essa pessoa e não permitiu que o mal chegasse quantas vezes você sobreviveu 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 a esses vales a essas batalhas densas a essas tribulações a enfermidades você sobreviveu sobreviveu você é um sobrevivente do deserto Deus nunca te abandonou e salmo 23 4 Deus me tocou muito para que eu lesse para você para que você siga confiando nas promessas de Deus eu creio muito que você vai receber três bênçãos dos próximos dias desse próximo mês três bênçãos uma pessoa da sua família será abençoada por Deus através do seu clamor através da sua oração se você crê nessa palavra compartilha deixa Deus te usar compartilhando enviando para mais pessoas se você não curtiu esse vídeo curta eu sei que muitas pessoas aqui estão sentindo a presença de Deus porque ele mesmo está manifestando a sua presença ele já te livrou muitas inúmeras vezes e continua te livrando dos perigos continua te livrando dos acidentes eu disse não sai desse vídeo tá permaneça aqui permaneça aqui eu disse que tem pessoas que estão passando por uma onda de negatividade de espíritos ruins os espíritos ruins se encostaram ali na família e quando não é um é outro quando é outro é mais outro e quando não acontece um fica doente quando acontece um acidente acontece há uma onda de negatividade há espíritos ruins ali encostados na família Fábio isso existe há pessoas que dizem olha que azar que onda de azar esses esses dias eu fiz um vídeo sobre isso está aqui no canal do youtube você que nos assiste pelo youtube procura aí que diz onda de azar não existe onda de azar não existe e eu não acredito em onda de azar Fábio que onda de azar tudo está dando errado tudo está dando errado sabe ali o meu parente se acidentou tempo depois Fábio essa pessoa ficou ruim outra pessoa ficou doente Fábio que que onda de azar é essa não é onda de azar é uma onda da negatividade é uma onda de espíritos ruins que precisam ser afastados ali é uma sombra negra que está pairando existe isso Fábio existe existe e você sabe muito bem disso quando uma coisa dá errado dá um tempo outra também dá errado para uma pessoa também dá errado escute o que eu vou te dizer eu conheci uma família que estava sobre onda uma onda de negatividade e eu disse meu irmão deixa eu orar por você e ele disse Fábio eu sou de outra religião Fábio eu sou de uma religião aí que deixa as coisas como está assim eu falei tudo bem meu irmão não tem problema nenhum mas Deus me toca de orar por sua família deixa assim Fábio outra hora tá bom quando o senhor precisar o senhor vem mas Deus me toca para orar por você o senhor aceita outra hora Fábio eu estou com muita pressa esse tempo atrás eu encontrei ali na rua dois dias depois ele bateu o carro ele bateu o carro e o carro destruiu o carro não tinha seguro perdeu um bem foi ao hospital voltou e no dia seguinte me procurou Fábio eu quero te pedir perdão porque eu não aceitei aquela oração e porque eu disse que eu era de outra religião mas eu sei que as suas orações não é sobre religião não é sobre religião é sobre Deus e a palavra de Deus e eu preciso agora de oração eu preciso agora de oração orei e ele me disse Fábio Deus tocou em você muito certo muito certo porque muitas coisas erradas na minha vida se está dando para trás quando não é comigo é com meus filhos quando não é com meus filhos são com outras pessoas da minha família a gente sempre está perdendo aí que ele me disse nós estamos numa onda num ano negro num ano de azar eu falei meu irmão não é azar é uma onda de negatividade dos espíritos maus é por isso que Deus me tocou para olhar para você e eu sei que você não quis eu senti ali que o senhor colocou a a religião na frente de Deus e esse é um grande engano erro minha gente quando nós colocamos uma denominação uma religião na frente de Deus não a minha religião é essa você está recusando uma benção de Deus orei por ele expulsei essa onda de negatividade expulsamos essa onda do mal essa nuvem negra expulsamos repreendemos ele chorou ali expulsei esses espíritos ruins que estavam sobre a casa impregnados lá você entende isso? consagrei um óleo e dei para ele levar olha agora você vai ungir a sua casa esse óleo está consagrado não existe onda de azar existe espíritos do mal nuvem negra onda de negatividade que quando paira ali quando a onda chega quando a sombra quando a nuvem chega tudo começa a dar errado você viu que forte é? é forte né? é muito forte isso eu quero orar por você agora Deus me disse que vai enviar três bênçãos dos próximos dias desse próximo mês você será abençoada e mais uma pessoa você terá boas notícias viu? isso se chama palavra profética de revelação palavra profética é isso que Deus faz de revelação ele conhece presente passado e futuro amém? então não é sobre religião aqui é sobre Deus é sobre fé e quando eu creio mais em Deus do que qualquer coisa Deus é um só você entende? tem pessoas que já sofreram sérios danos sérias severas perdas por não acreditarem no poder de uma nação e ficaram muito tempo com aquela onda de negatividade e tem vezes que é tão forte mas tão forte que há suicídios aquele senhor já estava com um estágio tão profundo ali da onda de negatividade que ele diz Fábio eu já senti muitas vezes vontade de me suicidar muitas vezes minha gente é por isso que o inimigo toma conta de pessoas sabe de pessoas e situações de pessoas e situações e quando ele entra ali quando as legiões dos anjos entram ali acontece um estrago muito grande e eu preciso orar para você eu vou orar agora e vou pedir para que o senhor afaste e repreenda todo o mal toda a negatividade e que destrave essas bênçãos essa madrugada nós oramos declaramos determinamos e foi uma guerra espiritual muito forte confesso para você muito forte muito forte mas vai ser vencida viu vai ser vencida já está vencida pela fé e em nome de Jesus amém é muito forte gente essa mensagem aqui é para pessoas escolhidas é muito forte é fortíssima é conhecimento sagrado das coisas espirituais que azar daquele fulano de novo aconteceu isso não não é azar não é azar pode ter a certeza que não é azar ah mas foi ele que quis foi ele que procurou não foi o espírito do mal que conduziu quando essa força está negativa está sobre a pessoa ela sabe que é errado mas faz viu ela sabe que é errado mas faz porque esse mal é mais forte que ela e ela precisa ser liberta precisa haver libertação amém antes eu quero agradecer aqui a todas as ofertas através de estrelas e também aqui as ofertas proféticas de fé através dos nossos piques aqui Deus abençoe multiplique cem vezes a mais em nome de Jesus Deus te devolve em dobro porque você crê Deus te abençoe multiplique em paz saúde e prosperidade que sempre tenha agora eu vou orar por você depois que a gente orou aqui pelas contribuições proféticas do nosso ministério eu quero repreender primeiro ponto é repreender se tiver qualquer vestígio resquício ou qualquer coisa mal tentando entrar que seja afastado que você receba agora uma proteção divina dos céus uma proteção divina do Senhor amém segunda coisa que essas três bênçãos que essas três notícias boas sejam liberadas nos próximos dias desse próximo mês que está chegando vamos lá grandioso Deus e maravilhoso Pai soberano celestial tremendo forte diante do Senhor com muita fé nós estamos aqui e pedimos Deus expulsa esse mal nós repreendemos qualquer vestígio de onda do mal de negatividade nós afastamos seja afastado nós não aceitamos essa vida nessa casa nesse familiar nesse filho esses encostos ruins que tem encostado na pessoa e tudo tem dado errado desde enfermidades gastando com remédios meu Deus que esta pessoa se liberta agora se liberta seja liberta seja liberta minha irmã seja liberta deste mal seja liberta de tudo aquilo que está atrapalhando o seu crescimento você de crescer evoluir prosperar multiplicar ter a sua casa que seja afastado arreprendido tudo que está impedindo você de ter o seu carro tudo que está impedindo de você de ser feliz da sua felicidade amorosa da sua felicidade da sua liberdade Deus libera essas três bênçãos libera pelos próximos dias essas três notícias boas que se concretize eu peço uma bênção muito especial sobre todos que comentaram compartilharam esse vídeo e estão aqui repreendendo o mal não aceitam nós não aceitamos determinamos a bênção do pai do filho e do santo espírito de Deus em nome de Jesus Cristo diga eu creio eu recebo eu aceito graças a Deus e amém amém deixa eu te dar uma direção aqui se você não segue o nosso canal do Youtube Fábio Nunes motivação viu já siga não deixa para depois você que está nos assistindo pelo Youtube é só clicar em inscrever-se onde é que diz inscrever-se né clica vai aparecer inscrito em letras vermelhas ali clica ali mais importante ativa todas as notificações para você receber sempre quando estivermos ao vivo amém clica no sininho e só modifica para todas as notificações é fácil você que não seguiu a nossa página no Facebook ainda nós temos duas Fábio Nunes motivação e orações do Fábio Nunes viu será um prazer eu ter ter você aqui ter a sua amizade ter a sua presença eu quero muito bem você eu te vejo aqui através da fotinho nas redes sociais eu te quero muito bem e eu já disse que eu te amo hoje em Cristo Jesus Deus te abençoe Deus nos uniu em um propósito fica firme com Deus Ele é contigo fica bem